Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a correção da questão 63 da prova azul do Enem de 2013 e essa questão vai falar um pouco sobre a parte ecológica e vou começar a ler a questão para vocês. Então, no Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica no represamento de rios. Então, aqui já começa a dar um indicativo que tem alguma coisa que vai acontecer nesse represamento de rios. E a formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, pode modificar a Iquitiofauna local. Então, Iquitiofauna tem a ver com reservatório de peixes, interferindo os peixes da localidade. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos. Então, houve algum problema que esses cascudos desapareceram quase simultaneamente com o aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como Mapará e Corvina. Então, foram introduzidos esses dois peixes, a Corvina e o Mapará, juntamente com o represamento de rios. E aí, conforme foi acontecendo isso, houve o desaparecimento dos peixes cascudos. As três espécies com nichos ecológicos semelhantes. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar matar essa questão é entender o que são esses nichos ecológicos diferentes. Então, vamos pegar aqui a definição. Nicho ecológico é o conjunto de relações que cada espécie mantém com o ambiente. Então, conforme a espécie vai mantendo uma relação com o ambiente, ou seja, a integração com seus diversos limites de tolerância. Então, cada espécie tem uma tolerância a um determinado ambiente. E quando foi represado os rios e a competição e a interação com esses dois peixes, a Corvina e o Mapará, Então, provavelmente elas começaram a competir com o cascudo pelos mesmos recursos que tinham naqueles rios, ainda mais que eles foram represados. Então, nessa modificação da Ictiofauna, ou seja, do ambiente e das interações que estão acontecendo com esses peixes, o desaparecimento de cascudo é explicado pela redução do fluxo genético da espécie nativa. Isso daí teria a ver se esses peixes pudessem ter reduzido a reprodução, o que não seria a resposta dessa questão. Não tem nada a ver com a resposta dessa questão, então isso daqui a gente pode eliminar. Diminuição da competição intraespecífica. Então, o que seria uma competição intraespecífica? Então, competição intraespecífica é quando a mesma espécie compete com ela mesma. Então, seria uma competição na mesma espécie. A mesma espécie compete, aí de repente os mais fortes sobrevivem e aí fica uma redução na mesma espécie. Mas que provavelmente não responde à questão, porque nós temos outras espécies, que seria uma paraia corvina, que estão competindo com o peixe cascudo, e estão provavelmente levando à eliminação desse peixe cascudo. Aí vai eliminar o peixe cascudo. Então, a letra B também não se aplicaria. Então, vamos tentar ver como é que seria a letra C. Aumento na competição interespecífica. Então, interespecífica quer dizer que uma espécie está competindo com a outra. Então, nós temos, por exemplo, uma pará e a corvina, que começaram a competir com o cascudo. E aí, no caso, essa competição com o cascudo vai levar à eliminação do cascudo. Então, o que mais responde a essa questão seria a letra C. Então, eu espero que vocês tenham gostado da correção. E se acharem interessante, se inscrevam no canal para ver outros vídeos do mesmo raciocínio, do mesmo tipo de correção. E a gente vai continuar daqui para frente. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.